Fala galera, aqui falando bem, construindo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Arquiparados, galera, seguinte meus amigos, no vídeo passado, eita, tem um árvore ali No vídeo passado a gente domou um boss, galera, que está aqui no meu, na minha nuvem Deixa eu mostrar ele pra vocês, é... é... lagô Lagô tá aqui, Neymar morreu para essa missão, mas o dragão tá domado, a gente vai upar ele hoje E é o seguinte, cara, tem uns presentes ali que a galera deixou, acho que tem dois presentes ali Deixa eu ver esse dragão aqui, o que ele tá fazendo aqui? Los Castores Ah, Los Castores Todos os bichos que você perdeu de volta, ou pro Castor se puder Calma aí, calma aí, ó, esse é um dos presentes que tem aí, galera, realmente, deixa eu ver se eu sei a cena disso daqui Ok O Raptor O Castor Tem o Rock Drake Tem o Carno Dread Tem a Coruja de Fogo O Arven Dread Um Quetzal de Brinde E um Griffin Dread, galera, tá aí, ó Senhor Los Castores Pediu pra... Opa o Castor Beleza, a gente vai pro Castor se der Deixa eu ver aqui, acho que também tem um negócio que o Pedrinho deixou também Se eu não me engano, deixou o Caferi aqui Deixa eu ver O Pedrinho deixou uma... Pro Meus Poison Spider Deixou uma Aranha Isso aqui é de quem? Caraca, tá rolando uma barulheira aqui O Rafa deixou um presente também, eu não sei aonde, cara Será que é Tribe of Cause do Rafa? Eu não sei Será que ele tá jogando na tripe do ZRF? Deixa eu caferi Não, peraí Vamos procurar Eu não sei qual é o nome da tripe do Rafa, galera Benedito Apertem-se o baúzinho aqui Os Sombras Não Não Calma aí, calma aí Vamos achar Vamos achar, vamos achar Olha o Drake aqui Deixa eu passar pra cá É que o Rafa deixou na base errada, mano É português, né, cara Não dá pra duvidar, né, mano Ai, ai Tô tentando me matar Ai, que achei Ué, não é Ô, coitado Sai pra lá, bicho Deixa eu ficar de boa aqui Rapaz, peraí, então Tá querendo testar o poder do meu dragão, cara? A gente vai conversar, então Peraí É É você também Tô mexendo no saco não, cara Eu não tô legal Tô mexendo no saco não Porque eu não tô legal Ó, tem outro vault ali, mano Minha base tá fechada de vault, cara Meu Deus Os Fricks são lindos Ah, com certeza é essa, mano Com certeza é essa, mano É para dar reposição não se perdi Só não consigo dar fechada Porque os meus também morreram Ha, ha, ha Ó, o Rafa deu pra gente O lobo O carno O wyvern E outra coruja Tá aí, ó Basicamente a gente já repôs tudo, galera Eu vou até deixar eles fora da pokebola, mano Pra vocês verem o tanto de bicho que era Calma aí, calma aí Ah, tá aqui Ah, esse aqui na verdade é um que a gente não pôu até hoje A gente tem que ter que opar Joguei esses dois pra lá Porque ele já começa Eita, esse aqui Eu não pôs Não sabia dele não, cara Esse daqui A gente não pôs ele ainda Nem pegou ele ainda não, galera Esse aqui eu vou deixar guardado por enquanto, mano Pera aí Deixa eu guardar aí, moço Dragão agora não, galera A gente não chegou nessa parte Ó o Neymar aí, ó Neymar de volta pra vocês Ó, Neymar ressuscitado Seu topete brilhando como nunca Acho que vai vir um dragão de novo, hein Ah, aqui o castor que é pra gente upar O rock drake Nice Quem mais, quem mais O carno Acho que agora é a coruja, né Exatamente O Arven agora Um quetzal que a gente não chegou a testar Mas é um quetzal de speed Pelo nome dele, né O grifo De volta E a broodmoda Acho que sobrou a broodmoda e o dragão Confere? Não, sobrou mais coisa ainda Pera aí Pera aí, vamos pra cá Pula, pula, pula O lobinho Outro carninho Ué É, a gente tem dois Orbs agora Pera aí Exatamente É porque os meninos dois deram pra gente, né Dois e foram Acabou que a gente dobrou nossos bichos, cara Beleza Acabou, galera Foram esses aí O que a galera deu pra gente Muito obrigado a todo mundo aí Pera aí que lagou Tem mais Tem mais essa coruja aqui Tem o drag Ó, tem o dragão de raio agora Tem o dragão de raio de poes É isso mesmo? É isso mesmo Dragão de raio de poes É a broodmoda Pô, legal Depois eu guardo eles na nuvem, galera Por enquanto deixa eles aí Curtindo um ar um pouquinho Deixa eu só testar o quest de speed ali rapidinho Ó, cara Interessante, hein, cara Ha, ha, ha Interessante, interessante Fui street 1400 de speed Meu Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu Deus do céu Alguém segura o Quetzal Ai, tomei, olha Bicho, tomei até dano de queda na hora de pausar Bom, bora Bora upar o arvo ali, galera Lembrando, rapaziada Hoje, 6 horas Tem livezinha de Arqui Rapaz, até esqueci o nome da série, velho Arqui Bionic Paranoid Survival Alguma coisa assim, cara É um mod muito louco aí Que a gente tá fazendo 6 horas lá na Twitch Então não perca Pra não ficar Depois encramando, hein, cara 6 horinha Arqui Paranoid Bionic É, tudo isso junto aí Ok, 800k de dano Vem cá, dragão Vem cá, dragão Putz Rapaz, um hit que eu, velho Nossa, mano Meus pêsames Sem chance de retaliação Olha, já tô quase levo ao máximo Pra falar a verdade Vou deixar com 10 milhões de vida Só pra falar que eu aumentei um pouquinho de vida E o resto vai ser mili mesmo Será que tá forte, galera? O que vocês acham? Tá fraco, pô Beleza Tá aí, fechou Ahn, deixa eu pegar aqui A poção de vida Essa daqui cura tudo, né? Vou usar ela, não Ah, na verdade Eu perdi minhas poções de vida, né, galera? A gente deixou lá no corpo do De algum bicho que a gente tava usando Cara, eu não sei Esqueci Mas não tem problema não, galera Olha, pra recuperar é só Nossa, 2 milhões e 200 de dano Pra recuperar é só fazer isso daí Que eu tô fazendo, cara Se liga, se liga Tá, eu preciso encontrar um local com bicho, né, mano? Aqui tá fraco Aqueles locais interessantes Assim, ó Esses locais interessantes assim, ó Pessoal, vai tacando fogo e vai vindo O farm pro teu bolso Ah, mas pera aí, tá horrível Tô errando tudo Por que que não acerta, mano? Esse fogo é bugadão, cara Olha, Jesus Galera, essa série Ela ficou um pouquinho fácil também Por conta de De os dinos serem todos Não ter dinos vanilla, galera Aí, como spawna muito o bicho do mod Foram um dos motivos Porque eles ficam se matando Daí, basicamente, você não precisa nem matar nada, galera Se você ficar parado no meio de um respawn aí Por exemplo Dentro do cachote dormindo Na hora que tu voltar Tu vai tá cagando soul, galera Isso eu posso garantir pra vocês Foi meio que por conta disso também Mas o mod é bem simples Não tem dificuldade mesmo Independente disso ou não Você conseguiria tomar os bichos tranquilamente Nas suas primeiras horas de jogatina, cara Para de gritar isso Deixa eu testar aqui Se essa azata dá dano Dá não Só empurra 2 milhões e 200 de dano, cara Cara, é melhor matar na dentada do que no fogo Porque o fogo é muito lagado pra sair, galera Poxa, tem um dozinho puto comigo ali, ó Ai, pra lá, sou Beleza, level máximo Vamos ver qual foi o dano final Pegar o bugzinho que tá revoltado Tentando formar o corpo ali no chão Oh Lagou na hora errada, cara 1 milhão e 200 nele Ele tem defesa 2 e 500, cara Cê é louco Caralho, mas esse aqui é um boss, né, galera Não tem muito o que falar, não Ele tem meio que obrigação de bater isso, cara Vou falar nisso Deixa eu ver se eu escaneio algum boss Pra gente testar realmente esse dano dele Pode ser esse daqui, ó 42 e 73 Cara, ele tá aqui ainda, esse bicho Ali, 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 ó Olha, ele tem, galera Ih, esse aqui é o domável Deixar ele cair daqui, pô É o domável, galera Calma aí, calma aí Vamos ver se a gente não acha outro Ah, querido que não, hein Princess of Luck? Acho que não O Princess of Luck é o sapo Isso aqui acho que é 16, eu tô 4? Deixa eu ver Vamos lá Não sei, não sei, cara Eu não recordo Acho que não 8, 4 vai tá Mano, 8, 4 é na água 2 milhões de vidas Vamos ver Olha aí, mano Você é louco Tá, mas tem um Phantom, galera Eu lembrei dos Phantoms Os Phantoms a gente consegue testar também Olha a vida do Phantom, galera 10 milhões Vai fora, bicho Vamos testar, vamos testar Eita, o Phantom toma menos dano Mas mesmo assim Olha o tanto de Tick que tá dando agora Já morreu o Phantom, velho Vamos derreter esse aqui agora Nossa, mano, olha aí Arrancamos mais de 8 milhões Isso porque o bicho toma metade do dano Caraca, mano Deixa eu ver se a gente achou outro Phantom perdido aqui Pararam pra gente tomar o cão da lua também Deixa eu conferir aqui se tem mais algum Phantom pra gente testar Só de sacanagem não vai ter, cara Mas eles tomam dano reduzido Não dá pra testar no dano real mesmo Acaba que vai ficar a dúvida de qualquer forma Bom Vamos escrair um cão da lua agora Lagou Deu um Arvan Aquele lá que é o tal do Shodan, eu acho Aquele Arvan azul Deixa eu ver o level daquilo ali 60 Aran de Jumping Cat O nome dele Aran 22, 31 Quero o Ogubo nessa coordenada que a gente tá aqui, velho Pelo amor de Deus 20 e alguma coisa 20 e 80 por aí Pior que não vai ter, galera Vamos ver algum próximo de alguma coisa aí Ilha flutuante Muitos tem na ilha flutuante Vou na ilha flutuante, cara Caraca, eu tava escaneando o bicho errado Ué, mas como? Será que tá lagando bastante? Deixa eu sair daqui Será que é a ilha? Deixa eu ir pra lá Ou foi minha internet, né, cara? 14 e 82 É, eu tava escaneando o bicho errado Não sei como, velho Marcando o certo e escaneando o errado 14 e 82 Consegue atirar a montada em você, meu filho? Não É você? É você 357 de torcão Fazer um limpo aqui primeiro Deixa só um necessário Caraca, tá lagando muito essa ilha, vai Tem que sair daqui urgente Tentar dar uma flechada na pinha dele daqui Plim Tei Drumil O que que ele come, galera? Parar dos burgers Acho que eu tenho no inventário, inclusive Tem um dodôzinho Quisera que é um dodô maligno? Pior que é, mano Vem, vem, vem Dodô maligno Vem Vai lá pra baixo do do maligno Cadê o parado dos burgers? Tá aí, ó Sempre preparado, cara The Jumping Cat Domado, galera Managarm pra vocês Tá aí, deixa eu usar você Ai, 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 para Cancela, 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 cancela Não, 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 não Não Ah, mano Eu odeio esses mods, cara Que buguei esses set, cara Não, não, não Alguém faz ele parar Eu odeio, mano Eu odeio isso, cara Sei lá por que disso acontece, cara Será que o mana está tentando me seguir? Tá, mano Olha que perigo, cara Que perigo, mano Tá aí Galera, é o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vamos aí O Aranda Jumping Cat Managarm Pra vocês A galera deu uns bichinhos pra repor Que a gente tinha perdido aí Mas é isso Valeu todo mundo que deu os dinos aí Pra gente repor Livezinha 6 horas hoje Depois a gente vai upar o Castor Zord aqui Vamos ver se ele é brabo ou não Próximo vídeo, talvez A gente upa os dois O mana e ele Vamos ver Mas é isso Deixa o like, compartilha a live 6 horas Aguardo vocês Valeu Falou E fui